Foi o... O Nossa. Nossa. Tu conhece ele? Sim, ele já jogou com a gente H1 aqui no meu test. Ah, então... Deixa eu ver do que que eu vou... Vai de multi-hero? Vou puxar o docão, então. Ô, Amarildo de São Paulo. Tem que lembrar de tirar essa parte aí do test, tá? Por favor, não esquece. Por favor, hein, Amarildo do... Sei lá, da onde? São Paulo. É, eu tô na cidade aí, cara, de São Paulo. Ah, ô, Adalberto de Joanópolis. Também corta essa parte, não esquece, hein. Só esse level 209 já me assustou, velho, do outro lado. Relaxa, que ele comprou igual você no GTA, cara. Relaxa. Cala a boca, Lish. Parando, facado, instalar. Só acho que eu vou cortar essa porra mesmo, foda-se. Ah, mas eu não vou cortar, não. Marajá de arar aqui. Ó, vai faltar um fechar aqui em cima. Eu preciso... É, não. Ó, Riro, você consegue puxar os moleques lá no test, fazer um favor? Os inimigos localizaram uma bomba, proteja. A área da bomba passou no primitível. Aê. Valeu. Opa, nois. Galera, faz toda a força aqui em cima, hein. Pô, deixa eu ir nessa merda agora, hein. É, pô, não, não sei jogar. Ah, não. Saiu de acertar, não é difícil. Não, já, já, fechou, já, fechou. Pronto. Não, não tá, peraí que eu vou jogar sério. Vou até pegar uma almofada aqui. Vou pegar um voo. Caralho. Pô, falta um reforce. Aqui atrás. Aqui, Vini. Abre aqui, ó, Didi. Aqui, ó. Na outra parede, na outra parede. Ah, tá. Alguém tem reforce ainda? Nossa, mano, já tô ali na escada, galera. Escada de trás. Escada de trás. É isso, isso. Não, é aqui, ó. Essa daqui, ó. Isso, né? É de trás dessa, pô? Não, é de trás dessa aqui, ó. Ih, ficou voltando um reforce aqui na deck, hein. Não, essa é do bar lá. Vou deixar aqui aberto, então. Peguei. Por que que me acertou, mano? Nossa, já tá dentro, mano. Onde não reforçaram, galera. Onde não reforçaram na deck ali, entraram e me fuderam ali. Cuidado, Thiago. Vou ter mais. Tem mais. Abagado. Já matou o termite. Precisa falar não, velho. Tá todo mundo no T.S., seu filho da puta. É o hábito, né, cara? É o hábito. É o hábito, mano. É isso que dá. Se é preciso excluir o termite. Pô, falei que tinha um cara lá atrás e, pô, tinha ninguém lá atrás. Tô marcando que nem um idiota, velho. É assim, eu matou o termite. Claro que tinha, o cara me acertou, mano. Fiquei com 30 de vida, cara. Tá louco? Não, da porta que tava aberta ali na garagem, não, mano. Tinha, moleque. Eu fui quebrar a parede e ele me varou lá, pô. E pela adega foi onde eu morri, pelo termite. Não, pela adega eu vi. O cara matou você e eu rapidão, velho. Ou era termite. Ou ele reforçou com um tapete. Não tava reforçado aquela merda? Porra, o time não reforça nada, caralho. Eu reforcei lá em cima. Resta um inimigo. Pô, Thiago. Ah, a gente tá aí também. Ai, nossa. Que isso, mano? Ô, aquela ali até eu também, Thiago. Pelo amor de Deus. Ai. A moringa, a moringa, mano. Me mata, por favor. Ô, louco, velho. Caralho. Ah lá, provavelmente esse que tava falando é o level 200 e caralho, certeza. É. Ah, não, 119. Cadê o level 200? Ah, o level 200 foi o... Vem, que eu vou de termite então, é nóis. Pô, vale que vai ligar o ventilador, né? Que eu não tenho ar-condicionado. Eu vou do quê agora? Não sei do que que eu vou, mano. Pô, no Rio hoje tá uma delícia. Nossa, mano, tá muito quente. Puta que pariu, mano. No Rio? Cê é louco. É. Ah, não. No interior do Rio, na verdade. Não, aqui... Ah. Aqui tá choveiro, viado. Mas tá calor pra porra. Ou na cidade hoje tá bem bom. Aqui tá 31 graus. Precisamos encontrar a bomba. É, reclama que... Reclama não que aqui tá 33. Então você mora onde? Mora no Rio também. É. No Rio também? Caralho, todo mundo do Rio nessa porra, viado. Cê é louco. Tomar no... É, já falei que quando o Vini for por Rio, eu vou atrás dele de ônibus. Olha lá. É senhora. Virei puta agora. Tô cobrando, filho. Valeu. O Vini localizou uma bomba. Puta que pariu. É lá embaixo, né? Sim. É. É garagem, né? Oi. 10 segundos pra inserção. Ô, Didi, mas tem a desvantagem de morar no Rio, mano. Aquelas que estão assaltadas pela segunda vez. Puta que pariu. Que isso, mano? Não, mas qual que é a vantagem? Não entendendo, velho. Você pode ser assaltado no canal, filho. Desvantagem. Não, a desvantagem. É a desvantagem que ele falou. Ah, não. Mas mesmo assim, é desvantagem, pô. Você pode ser assaltado, pô. Colocar a câmera não. Mas sim, eu já fui assaltado no Rio também, mas na rua, tá ligado? Pô, minha casa foi assaltada pra cacete já, mano. Sério, Vini? Pô. Graça a Deus, casa nunca dispense pro meu, não. Tem o Bench fazendo a parada aqui, ô, Herero. Cuidado, vai destruir a turma de porta. Vai, põe, 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 põe. Vai, põe, põe. Põe que eu tô brincando com ele aqui. Vai rápido. Vai que eu tô brincando com ele. Tô indo, tô indo, pô. Matou já. Só falta o Jäger aqui, ó. O Bench ficou perdidinho, viado. Puta que eu pariu, mano. Deixei perdidinho, velho. O Jäger tá na meiuca ali, ó. Morre. Jäger na meiuca, mano. Deitei o toque. Ah, mas ele vai... Puxa lá, Herero, puxa lá, puxa lá. Quase que o Herero morreu, mano. Tá plantando, segura, segura. Ah, Herero, ô, Herero. Caramba, mano. Desativamento de bomba iniciada. Proteger desativador. Ô, Herero, essa mulher tá aí, mano. Não tá falando nada. Tá, tá, deve tá lá, velho. Pô, Herero, vi você indo pra direita, mano. Ruxa lá que o moleque falou. Eu mirei na parede pra varar. Porra! Mano, vai ser... Falei, vai ser uma bala ou esclarela. Ah, não! Didi tava atrás de mim! Ah, como? Eu tava ali e você chegou esfregando a sua bunda em mim, mano. Sai fora. Vamos ver se ele vai difusir ou não. Anto, vai morrer antes. Não. Caraca, vim. Ah, como assim, Didi? Eu nem te vi que você tava lá. Se eu soubesse, eu nem te vi pra lá, mano. Pô, eu já tava ali primeiro que tu, mano. Que primeiro que eu? Vai tomar no teu cu, cara. Porra, velho. Eu queria do mundo até que eu pecar no Herero, cara. Você chegou depois e parou na minha frente esfregando essa bunda aí, cara. Não se aguenta, porra. Caramba. Vai tomar no cu, velho. Caralho, vai ser igual a outra. Vai ficar uma ganha e uma perde. Uma ganha e uma perde. Porra. A outra foi 38 minutos de ranking. Sim, o Didi tava gravando, velho. Foi TK, foi tudo. Não, é porque o Herero só correndo pra direita. Eu varei a parede e o Herero vai pra esquerda, porra. Liga a seta pra direita e vai pra esquerda, caramba. Aí complica. Ah, cacete. Vou pegar um no Bandit, velho. No Bandit, não. No Capcom, pelo menos, velho. Pelo menos um, mano. Por favor, vai, Capcom. Caramba. Ô, Vini. Acabei de receber um ler de 15 linhas de um cara falando sobre guild. Caralho. Sobre guild, clã. Olha, cara. Que agressivo pra ter tudo isso. Muito agressivo, cara. Aí quando a gente não lê, nego, acha que a gente é desumilde, tá ligado? Porra, 15 linhas. Mas que que o cara escreveu em 15 linhas, velho? Deve ter escrito 15 linhas. É, mano, dá até preguiça. 3TC, só clã, né? Clã, 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 clã. Reforço de peso concluído! Dispositivo preparado. Observar a entrada. É, os verão. Quem tá aqui? Oi. Aquele aqui. Tem grande choque, hein? Olha, joint. Quem tá falando comigo? Eu. Nojo. Ah, tá. 5 segundos e contato. Oi, fala. Ó. Se isso já retardar, os... Inimigos ainda tem que localizar uma bomba. E é lá. Eu perco. Ele dá pontaria. E como é que você perdeu isso? Aqui, vai pelo cantinho. Vira pra cá aqui, ó. Ah, mano. Ai, que esposito preparado. Tem que ser viado. Ai, que esposito comunicado. Ai, que maluco. Ai, o esposito aqui é pegar o quê? A parte de trás aqui? Tanto faz, mano. Você tem que descobrir a... Nossa senhora. Opa. Opa. A edge tá... A edge tá escada. Ai, ó. Pixelzinho maroto. Quebra mais um pouquinho pra esquerda. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Lançando frag. Ah, moleque. Eu falei que eu ia pegar um nessa porra, viado. Para, para. Para, para. Para a parede. Essa parede me vara? Ah, não, não. Nossa. Que merda. Pra mim tava errada a tesoura. Otário, se fodeu. Ah, moleque. Ele morreu no carro porque eu fico putão, mano. Me xingou pra caralho. Olha lá. Vai ter câncer no pôr, filho da... Nossa senhora. Ó, Didi, não tira a mira nenhum instante. Você é louco. Tem uma edge embaixo dronando. Ah, não. Vou pegar. Ah, não, mano. Não acertei ela, mano. Não faz isso, não, parceiro. Olha lá. Ficou com cocô de vida, mano. Oh, e ontem, mano. Eu fui jogar com o novo aqui, né? H1Z1. O moleque tinha acordado 4 horas da tarde. Meu Deus do céu. Puta que pariu, mano. E eu não entendo, mano. Ele acorda às 4 horas da tarde, chega às 10 horas e ele tá dormindo. Não, mano. Tá vindo por trás, tá vindo por trás, Ciro. Teve, é... Foi ontem de ontem. Só porque assim, passei que eu entrei no... Eu entrei no TS, né? Vai morrer no capa também, hein? Eu entrei no TS meio de porca, ele. Pô, nem dormi ainda. Vou dormir lá. Isso é louco. Tô morto de fome. Falei, cara. Ah, estourou meu... Ah, lá, lá, lá. Nossa, o pezinho tinha de teta, não lá. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Atira, Thiago. Meu Deus do céu, cara. Não ia matar. Ah, lá, lá. Nossa. Não vou matar assim, mano. 40 segundos, galera. É só segurar, velho. Só segurar. Dá pra ganhar. Dá uma assistada neles, cara. É nóis. Mas ele é essa vez que tá lá, ele usa aí. Não, Hero! Ah, o Hero destruiu o arame. Ah, mano, o Hero é muito burro. Na moral, velho. Porra, Hero. Ah, mano, o Hero é muito burro, velho. Puta que pariu, mano! Ah, mano! Ih, lascou aí agora, hein. Putz. O que aconteceu, mano? Foi, prontado. Aliados eliminados. Falha na missão. Qual foi, mano? Qual foi, né? Ah, rira, hein? O Hero é espião, mano. O Hero é espião, cara. O Hero é espião, cara. Ludo com o coração, cara. Sia louca. Que triste, hein? Editor, não precisa tirar essa parte não, tá? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Não, por favor, é mentira, cara. Você viu ela passando em câmera lenta, né, cara? Por favor, é mentira, mano. Nossa. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Olha o caminhão. Caralho. Pelo menos na hora da edição você vai poder relembrar esse momento legal. Deus é mais, filho. Se eu relembrar, acho que eu quero meu computador e o Hero 1. Maldito, como é que me achou? Tá debaixo das folhas, cara. Ai, caralho, velho. Meu Deus, mano. Nossa senhora, puta que eu parei, velho. Olha, tem um corredor ali que tá com um dock. Tem um corredor que tá com escudo e dock, cara. Eu ia matar mais um no Capcom, velho. Só pra eu zoar o outro cara que morreu pro Capcom. Olha, tem uma biblioteca, hein, biblioteca. Tá de pau da biblioteca, olha. É o curso da biblioteca. Carregando munição. Vou puçar a biblioteca. Tá aqui, ó. Vou lá pegar ele. Vai, que eu tô dando choque já. Já foi três. Ah, foi três choques dele. Tá lá em cima, lá na... Ali onde eu marquei, ó. Deve tá por ali correndo. Boa, hero. Ó, o... O curso matou ele. Boa, nossa. Vou dar mais uns choques aqui antes de morrer, né? Drone de choque quase pronto. Vini, tem um Jagger. Acho que tá na direita da janela aqui. Tem um hook entre os bombs. Ah, ele correu. Drone pronto. Tá aqui no fundo, mano. Pega pezinho dele. Caraca. Porra, não dou... Aí, 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 aí. Ah, porra. Drone ativo. Ele tá aí, mano. Ele tá aí. Caralho, que bosta. Peguei câmera lá. Correu. Tem câmera aqui fora não, né, galera? Oi? Tinha que ir lá com o Didi pra ele abrir, mano. O desativador está seguro agora. Acho que aqui não vai precisar não, mano. Acho que tá de boa. Não, tá de boa, mas... Vou fazer a cover, né? Mas aí eu já dronei. Não tem... Não tem... Tenta abrir aqui atrás aqui. Ah, não tem cadastro. Vou abrir. Tá ligado em cima, não? Não sei, mano. Tô marcando a escada ali. O problema é como que eu vou... Tem um drone na escada. Como que eu vou entrar nessa porra, velho? Não tem como, mano. Acionando o drone. Ovinho, passou um lá no antigo... Ointestorou. O... O Hulk tá... Tá... É docking. Era o dock? É. É bom do munição. Ah, ele tá lá ainda. Tá na B, mano. Atrás do... Do bombe. Atrás do bombe. Eu não te peguei a minha janela. Cara, vai dar tempo, mano. Vinte segundos. Você deve recuperar o desativador. Ah, dez, dez, dez. Ah, agora já era, filho. Agora já era. Difícil também. Cinco segundos. Cinco segundos. Tranquilo. O desativador foi protegido novamente. Dez segundos. Testa um aliado. Cinco segundos. Morreu todo mundo? Ah, não. Morri pro jegue ainda, velho. Puta que eu pariu. Morri pro jegue, mano. O juregue. Ah, o cara tava ali na... Putz. É, de qualquer jeito, ainda tinha um juregue ali, filho. Nem fudendo você pegava. Não é isso, né? Tudo culpa do Hero, mano. Eu vou perder essa porra por causa do Hero, velho. Aquela porra daquela C4 vai fazer eu perder o jogo igual aquela porra daquela facada que ele quis dar. Lembra, Didi? Vamos relembrar aquela facada, né? Ah, o Hero. Tu não viu meu vídeo lá, não, né? Eu mandei pra ele lá no grupo depois, filho da puta. Ah, mandou? Mandei. Lógico que eu ia mandar. Você acha que eu não ia mandar? Desgraçado. Maldito. Eu tava sem munição, cara. Eu tava sem munição. A gente tava jogando uma ranqueada, mano. Aí a gente tinha plantado a bomba, tava de boa. Faltava só um cara. Aí o Hero, porra, em vez de meter bala, tava na frente dele. Ele foi passar a faca. Morreu, perdemos o jogo. Imagina se eu não xinguei pra cacete, né? Eu, Jelid, imagina. Não, era casual, né? Não, era não, Vini? Casual, não. Não, eu acho que era ranqueada, mano. Foi casual, porque acho que a gente perdeu, acho que de 3 a 2, né? Ah, sei lá, mas eu sei que eu fiquei puto pra caralho. Era ranked, né? Foi? É, gangue da 100. Beleza. Caralho, que putão, mano. Filha da puta. Sai cagada mesmo, esses japonês do caralho. Dispositivo preparado, observar a entrada. Oh, Hero, como é que você podia mudar seu nome pra japonês e a federal, né? Não, japonês, jumento. Os inimigos localizaram uma bomba, planejado a vergonha. É, mas você fica se chama de... Ele é pequeno. Pois é, ele... Não, jumento é de puta, tá ligado? Os inimigos localizaram uma bomba, preparada a combater. Nossa senhora. Ah, caralho, velho. Vai tomar não, não dá pra colar não. Oh, Hero, por favor, vê se não estoura a porra da C4 com o meu arame agora, o seu arrombado. Isso, graça essa C4 aí, boa. Não! Essa parada de Pocapé é difícil, meu caralho. Armadilha preparada, manter a distância. Tem um aqui, ó, saiu com um... Porra, para de falar no jogo, 06. Tem um aqui, saiu com um principal. Peguei. Boa. Cri, co... Tem alguém destruindo o arame aí, hein? Não, não, fui eu, fui eu. Ah, faltei. Ele estava destruindo o arame. Não, pensei, escutei aqui. Tanto. Ô, nossa. Oi. Já viu o... Você deve saber já, aquele... O spot do... Do vidro ali? Qual? Você viu um spot que o pessoal faz ali, sobe naquela jardineira, naquele... Canterinho ali de plantas ali? Ah, tá, sei. Aí sobe em cima e pega só o spotzinho do vidro. Mas ninguém mais mete a cara no vidro ali, mano. É, né? Opa, tô indo aqui atrás, galera. Não, é o nossa. Ah, tá. Sou eu, sou eu. Ninguém mete mais a cara porque o Blackbird tá uma bosta, então nem tem ciência. Depois eu vou ensinar um... um spot pra vocês lá no... Oregon, na moral. Não, eu já sei qual que é, velho. Eu vi o vídeo. Tem em cima. Você viu também? Eu vi. Você entra atrás umas bombas. Em cima. Achei meio zoado, velho. Abriram o teto aqui na... Ah, beleza. Vou lá pescar o cara. Cuidado de escada aí. Meu Deus, já queima. Mas é claro que ele ia morrer. Fico estreia. Agora eu zipei. Ih, fica quietinho aí. Tinha que dar a volta, né, ô jume... Ai, fio. Puta que eu parei. Ele morreu. Falei. Opa. Pegaram de cima, ó. Eu falei, mano. Ó, acho que tô abrindo janela. Vou marcar esse é o sopão aqui. Eu acho que o cara vai descer por aqui, mano. Se ele... 40 segundos aí. Dá pra segurar, velho. Ó. Tá quebrando arame. Agora? A gente vai descer aqui na sopão, viu, pessoal? À esquerda aí, velho. Dá uma olhadinha aqui nessa câmera. É, bom. Passou, passou. Ah, ô... De caralho. Passou correndo aqui, hein. Nada. Só mais 15 segundos. Segura... Vai entrar aqui, Didi. É o último agente aliado. Caralho. Vai pra cobrir as duas. À esquerda. Boa. Boa, Didi. Joga muito, velho. Sei lá. Capca é God. Não vou ficar mais ali, né? Os caras já sabem que a gente tá ficando ali, então... Mas fala aí, spot na moral. Pô, spot ali é muito roubadrão, velho. Cruz criada. É louco. Olha lá, show iti. Se não fosse meu Capca ali também, ó... Porra, Capca é muito bom, velho. Na moral, por que que eu pariu? Eles vão lá em cima agora, né? Porra, vou pegar um glass aqui, filhão. Agora eu passei na frente, ô Vini. Porra, você entrou na minha frente, Lec. Aquele cara era meu, mano. Aquele cara... Você é fominha pra caralho. Aquele cara era meu, Lec. Na moralzinha mesmo. Porra, você vem no corredor, cara. Eu já tava marcando, velho. Porra. Eu tava na porta ali. Eu tava na porta. Que tava na... Outro bombe. Puta que o pariu, velho. Esse é muito... Moleque, esse é muito fome de kill, cara. Para com isso, mano. Deixa pros outros, velho. Eu tava tentadinho. Eu já sabia pro cara entrar, velho. Eu só tava esperando. Pera, mano. A gente tá perdendo 3x2. Bizarro, hein? É, a gente perdeu uma. Porque o Hero jogou a C4 lá. E, pô, afudeu tudo rolando. Eu acho que a gente tinha virado nessa, mano. Cruz. Que deu pra caralho. Se eu soubesse... Se eu soubesse deixar os carinhos pra me matar pra acabar essa merda. Como assim, cara? Pô, demora demais, mano. Joga muito. Vai a 4, 5, vai. Não, parece que de madrugada demora mais, mano. Não sei o porquê. Tá louco. Só tem propter jogando, né, mano? Madrugada, boladona. Então, né? Pior que é verdade isso. Inserção em 10 segundos. 5 segundos pra inserção. O desativador está seguro agora. Uma bomba deve ser localizada e desativada. É, é onde que eu vou? Lá em cima, mano. Beleza. Você deve recuperar o desativador. Boa, Heron. Boa, Heron. Boa, Japão. O desativador foi protegido novamente. Deixa o defensor aqui, hein. Boa, tem um cara ali, mano. Ele passou correndo, viado. Você derrubou o desativador. Tem um banheiro, eu acho, mano. O Heron não fala, mas eu acho que tem um banheiro. Passou lá a cabecinha, mano. Se eu fosse bom, eu tinha matado. Pelo menos que eu sou ruim. Mas você morreu de onde, Heron? Tem um cozinho. Essa é a Frost. Eu vou lá saber onde a gente tá mirando essa merda. Eu tô em cima, cara. Aqui, ó. O desativador tá recuperado. O cara vai descer aqui embaixo. Eu tô de rapel aqui, mano. Não sei se ele sabe que eu tô aqui. Se soubesse, você tinha vindo já. Porra, um minuto, velho. Caralho. Eita porra, cuzão. Ganhei um Dragon Infernal no bão grátis. Meu Deus do céu, Bey. Caralho, Bey. Tem lava round? Não. Não? Ah, então... Então se lascou, cara. É a mesma coisa que merda nenhuma. É. É pra ir pro level 2, só que eu não gosto dele. Dragon Infernal sem lava round? Eu nunca vi ideia que bom. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Pô, mano. Que triste. Didi, segurança ali. O meu velho. Ah! Tá onde? Deixa eu ver aqui. Foi de... Lá da... Do corredor, mano? Não é dentro. Não, ele tá reforçado. Ah, não! Foi daí, ó. Daí de dentro aí. Não! Tá na B, tá na A. Quer dizer, sei lá, que porra de bomba. Isso, foi da direita que eu tomei. Restam 15 segundos. Tem câmera da pau, aquele. Ele tá ativando. Ali, ali. Esse cara aqui. Boa. 10 segundos restantes. Pronto, ó. Segura pra mim, segura pra mim. Boa, moleque. Boa, moleque. Muito mito. Caralho! Mil metas. Moleque! Mas o que que é? O que? É o que, pai? Que isso? É o Glass. Mil metas. Capkan em Glass. Moleque, que que é ele? É Glash, é Glash papai, isso é louco Jesus, nem acredito que eu fiz isso mano, tu animadasso Isso é louco bitch Ah não, foi humilhado né cara, é de Glash mano? Sinceramente mano, eu acho que o Vini não tem vizinho, porque ele criticou um maluco Não, mas aqui é tudo fechado leque, é tudo fechado Ele mora no campo, tá ligado? É, mora na roça, tá ligado? E a sequestra as pessoas, tá no campo lá, afastado, meu deus Ai, caralho Ô Didi, vou fazer a mesma coisa lá velho, eu entro, fico dando choque no cara E aí você bota o bagulho e estoura Já é, já é, já é Qualquer coisa, o nosso só vai entrando por trás de novo, sabe? Aquela hora o Bench ficou perdidinho mano, caralho, foi bizarro Ó, consegui essa boca, ah, deixa eu destruir meu drama Ah, ô, para mano Cara feio Para né, jogo mal mentiroso Tiago morreu dronando, ele tava dronando e nada parou É Hum? Inserção em 10 segundos Ah tá, oxi Já tinha pensado que, ué, será que eu caí do jogo? 5 segundos para inserção Pô, nem fala na outra vez, lá no... O avião lá, o bagulho tudo ficou parado Falei, ué, o que aconteceu? Daí eu comecei a falar, daí eu ouvi que eu caí do cast Falei, caralho Caralho Cuidado para sair lá em cima, lá em ô Nossa Meu Deus, o cara... Peraí Peraí, deixa eu ir com o drone lá, peraí Porra, vai demorar para cá Pô, lá atrás tá tudo aberto mano, não tem... Ô Thiago, não tem nada aberto Nossa, tá suavão atrás daí Na principal Tem uma frost comigo É, será que tem alguém? Peraí, tô jogando aqui, peraí Ó, vai spotar a Valky Valky tá lá atrás Tá ali ó, o Bendy tá ali Fazer o mesmo tempo Deixa eu fazer a parada lá, deixa eu... Eu vou com choque lá, vocês tentam... Vai Didi, vem Eu vou começar a dar choque, quando eu falar, você vai Ah, o cara marcou, não, não vai dar, não vai dar O cara tava marcando lá, destruiu meu drone já Tem dois aí mano Não tem... Ninguém tem bomba não? Granada não? Ah, tenta abrir aí então mano Voltou de novo Não, 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 tira, tira, tira Já tá de novo, aí o cara tá fazendo direitinho Já era Pô, tô meio dando pra caralho Tem uma frost atrás, Zovini É, tem uma Valkyrie aqui também Você deve recuperar o desativador Você deve recuperar o desativador Viu? Pera aí Onde que tá o... Onde que ela tá o Thiago? Lá na garagem? Deitei, 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 deitei Calma aí que... Alguém consegue reviver ele lá? Eu fico marcando a porta aqui Aí Não, Hiro, não era por aqui que você tinha que vir, né caralho Vem pela cozinha Vem rápido Ah, já era, já era Não, tem em cima Tem em cima Quem quer, quem quer Cuidado Recruta Vai entrar por aqui, Vini? É, vai ter que ser, né, mano Tem uma em cima, Hiro Tenta ir por cima aí pra pegar o cara, velho Digi, tenta passar correndo aqui, ó E abre lá na adega de vinho Esquerda lá Fui em Carga especial, muita distância Já marca e entra por aí, né Você derrubou o derrubador Eu vou entrar lá então Pode descer, viu O bandit e o Doc tava dentro, velho Tava lá na alta bomba Fazendo o bandit Vinte segundos, galera Vinte segundos Digi, tenta plantar então Eu vou... Eu vou entrar lá Vinte segundos O desativador foi protegido novamente Vinte segundos Vinte segundos Aqui atrás, Hiro Cinco segundos os desativadores estão ativos Não Não, Hiro Ah, Hiro Meu Deus Não precisava puxar assim O cara tava te procurando, velho Mas esse japonês é muito ruim, né Puta que é o pariu PORO, JAPONÊS Do PILO PEQUEDO PORRA Depois, coloca uma parada lá nos controles, mano Pra, tipo, você ter que segurar o botão de colocar o gadget Não é de colocar, porque depois você pressionar Ele já vai direto, aí é mais fácil o cara queimar Ah, entendi, verdade mesmo Não entendi, mano, como assim? Ah, tá, eu tenho que pressionar pra colocar a parada É, você ficar segurando em vez de só clicar Sim, 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 entendi Porque aí você pode tirar, se você parar, entendeu? Se você tira o dedo, ele cancela É Ah, é mais difícil do cara queimar De frost, né, mano, pegar uns caras na frost Porra, cozinha? Poxa, gente, vocês querem perder mesmo, hein Porra, vocês querem perder meu vídeo, caralho Eu tô indo com a maioria, né, cara, então Poxa, se eu soubesse que o cara cozinha, eu tinha colocado no capo que não gosta Queto aí, mano Vai em opções Aí em opções de jogabilidade É, peraí não Vai em... Nem sabe onde é, mano Vai achar aqui de novo É, eu já mudei o meu Controles, é controles, na realidade, né Controles? Vai em controles, aí ativação dispositivo, você coloca avançado Ativação dispositivo Aí, céu, fica sossegado que agora eu não te mato, hein, mano Tu de frost, porra, pra matar você... Falta avançado Ah, não sei... Ah, mantém pressionado, beleza, beleza Posicionando capaço Os inimigos localizaram uma bomba Preparado a combater Ué? Não, mas não é o ataque Não, mas não é o que é o que é o botão do gate Depois tem que apertar o botão direito pra colocar Ah, tá Eu já posto algum lugar aqui Galera, eu já botei... Já vi todas as paradas aí pra vocês descer Se vocês quiserem descer Então... Tira, por favor, não estourar meus bárbaros com o C4 É nóis Opa, então, ó, estão arrombando ele pra estar ali A porta da frente que deixa aberta ou fecha? Ah, deixa aberta agora, filho Não mete a cara não Ah, caramba Puta É drone de choque, drone de choque Boa Boa Pegou termite, hein Só pegar e vir agora O que você tá fazendo, diabo? Ah, bom, você tá do início Ah, tá voltando, cara Parou O black tá lá no finalzão Ah, o hero tá aqui também Caralho Se for black, ele tinha descido Heron, recarrega essa arma aí C4 ativado Nossa, essa cena, galera Nossa, Heron É muito hack, velho Só assim também, né Ou ele usa C4 pra fuder o nosso time Ou ele usa pra matar os caras Boa, Heron Continua usando pra matar os caras É importante, né Boa, é importantíssimo Tá aqui, tá aqui do meu lado Nossa, errei tudo, velho Puta que pariu Mano, tá meadaço Ô, Heron Abriu o teatro Tem bom que tu não joga de... Sim, sim Eu peguei só por causa da frost mesmo Ô, Heron, desce ali Lá na escada, lá de trás, Heron Ó, esquerda Entra na adega ali e tal Esquerda, isso Lá no fundo, na escada Isso Essa escada aí Vai cair o sapão, acho Vou botar em cima aí, banarrero Se quiser tentar subir lá Ou só segura Nossa, mano, essa dose da frost tá lixosa, velho Tá muito lixo Jogo com ela Já jogo com a frost antes dela se nerfada com a cara aí Com certeza, eu jogava pra cacete, né, mano? Eu só jogava de frost Porra, aquela dose dela Eu gostava da mitralhadora Depois que os caras falaram da dose Só mais 15 segundos Nossa, o cara não... Era o que é? Só volta e volta Ah, já era Caiu na frost, caiu na frost Caiu na frost Boa, mano Boa, molecada É, tô falando, filho Eu salvo o round, mano Porra Vem logo o cara chato pra mim Vai tomar no cu Olha isso, eu já vou muito, mano Caralho, velho É capta e frost na minha mão Que o papai mata geral Ai, ai, ai Agora eles vão atacar em cima, né? Puta que é o pariu Não, a gente que vai atacar, porra Ah, não, então Mas é em cima Eu vou de fuse, mano Vou pegar os caras lá em cima Entra comigo lá, ô Nossa, eu vou Tenta fazer a limpa lá em cima Ai, eu jogo fuse lá Só pra foder o cu dos caras Tá Pô, na moral, mano O balão tá muito OP Meu Deus do céu Pô, tá chato o balão, mano Cê é louco Ah, mas acho que tem que ter um balão nível alto, né, velho Balãozinho nível baixo Tá bem boacinho Não, nível 4 pra cima já tá... Tá escuro Ah, em 4 Precisamos encontrar a bomba O que você tinha falado, Didi? Que deck você tá usando? É... Então, eu tô modinho Eu tô bárbara de elite Bárbara de elite? Bárbara de elite Aí tá, você não usa o mago Você não usa o mago de gelo, princesa É, eu coloquei o mago de gelo Por isso que eu tô com esse deck Acabou Bárbara de gelo, princesa, exército Espírito de gelo Leneiro e zap O drone localizou uma bomba Leneiro e zap Caralho, tem lendária pra porra, seu deck não Puta, se eu falei Tem só 3, mano 10 segundos Eu tô pensando seriamente com o planeador Mais um, eu porco 3 Ih, não tem... Não reforçaram em cima não, hein Não? Não Tá, eu vou contigo Aí você se viu Eu falava que ele foi o mago Na nossa porta Vá até a localização da bomba E desative-a Chegou agora a Valkyria lá Tá reforçando 2 Bendite Valkyria Pode entrar aí Acho que não tem ninguém Bendite Valkyria lá em cima Reforçando Beleza Ó, eu tinha que estar aqui no corredor Peguei, peguei ele Reforçando da bomba Peguei o corredor A Valkyria tava lá também Peguei o Jäger Poxe Aí sim, hein Pode levar mais 3, cara Se quiser A Valkyria tava também Peguei a Valkyria Acabou, né, mano Acabou, GG, velho Deixa eu matar um aqui, peraí Calma, calma Não entra, não entra Não entra, não entra Não entra que eu vou matar, hein Eu tô avisando, hein Astro olho negro Puta que eu pariu Eu falei que eu ia matar, mano GG, velho Ah, mano, que viagem Roubou meu ex Puta merda, cara Cê é louco Ah, moleque Meu Deus, cara Caralho Olha isso Joguei muito Foi o melhor 10 kills, cara Meu Deus, filho Não, não Eu fui melhor 10 kills? Não, cê jogou muito também Nessa última, velho Mas, porra, 10 kills De 10 kills Pode ter certeza que 5 Foi só no K Porque é na Frost Mano, só batei um, cara Que bosta Cê é louco Tô ganhando 3, hein Tchau, tchau 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 Tchau